Pera, pulou pra cá Não, tá bom, o cara conseguiu melhor que eu ali, mas... Mas eu saí na frente Não! O que aconteceu? Ai, enroscou Beleza, galera, estamos aqui pra mais um vídeo de StumbleGuys E hoje tem um negócio no meu óculos, mano E hoje eu vou jogar... Eu acabei de acordar, galera Eu acabei de acordar e já vou jogar StumbleGuys Então eu quero ver como que vai ser as minhas habilidades assim que eu acordo Porque eu não chego a jogar StumbleGuys quando eu acabo de acordar, entendeu? Ó, ó, ó aqui, ó Olha, olha Vê se não dá pra perceber que eu acordei, galera Bom, acho que vai ser divertido, né? Espero que vocês gostem do vídeo Ai! Embora Bom, galera, vamos lá, então Primeiro mapa aqui é o Spin Go Round Eu chamo de mapa dos martelinhos, né? Lógico Tô até com uma outra skin aqui Pra não representar a minha... Minha habilidade original, né? Eu já tô vendo um Car Rods ali Já gostei Vambora, vambora Ih, o cara tentou dar soco, hein? Quem que tentou dar soco ali? Foi a caveirinha Foi a caveirinha Ah, rapaz Rapaz Olha lá, hein? Hum Já vou passar aqui Já vou ficar de boa, galera Pra não ter problema, né? Já me joguei lá fora Pra o pessoal não ficar observando Ó, tem um cara de ninja especial aqui, ó Ah, e o Car não passou? Ah, e o Car... Ó, tem um Carnicolas aqui também Ele passou E o outro Car não passou, galera Infelizmente E sim, galera Os vídeos tão saindo atrasado Eu coloquei pra despertar 10 horas da manhã Não acordei 10 horas da manhã Acordei 1 hora da tarde, tá? Inclusive é a hora que eu tô gravando isso aqui Então a gente vai tentar soltar o mais rápido possível Isso aqui Olha, eu tô bem no cantinho Que estranho Eu vou pela direita aqui, ó Pra evitar qualquer coisa Pra evitar qualquer coisinha Show de bola Beleza Tomar cuidado Pra ver se eu não tomo um socaço aqui, né? Vou pra cá Tá bom, tá bom, tá bom Vai, vai, vai Foi, foi, eu caí Tô lá caindo lá Tô indo lá caindo lá Ah, moleque Eu não sei porque eu fico toda hora fazendo isso, galera Não sei também, viu? Mas beleza Já chegamos na final Primeira partida do dia E já chegamos na final Meus deus, até estão estranhos Eu acho que eu dormi em cima da minha mão, mano Eu não tô sentindo meus dedos direito Ai, mano Seria legal se fosse um block dash, galera Um block dash isada seria bacana, viu? Bom, vambora Já pula pra cá Já vai passar Vai Ai, pulei errado Pera Pula pra cá Não, tá bom O cara conseguiu melhor que eu ali, mas Mas eu saí na frente Não O que aconteceu? Ah, enroscou Vai estourar a bola Já era Já era, moleque Meu Deus do céu Quanto erro Gente Quantas coisas eu errei ali Meu Deus do céu, mano Nossa, eu errei a burla Mas na verdade Aquela burla lá do Da lateral lá Eu errei porque Eu tava colado com ele Então a gente ia dar block um no outro Então eu improvisei Aí depois eu errei na mão ali, né? Onde dar o soco Aí depois eu errei Nossa Eu dei o dash e não levantei Na bola Nossa senhora, galera Mas tá bom Pelo menos a primeira partida do dia a gente ganhou Vamos ver como que vai ser agora Ai Mas aí o jogo quer abusar, né? Aí o jogo quer abusar aqui do meus Nossa senhora Esse mapa ainda começa atrás ainda Aí é brincadeira, mano Já era Não, já era não Nossa, aquele dash saiu muito atrasado, galera O meu dash era pra ter saído antes da hora que eu falei já Olha isso Muito atrasado Vamos ver se vai dar isso de novo Quer ver que agora que eu vou mostrar não vai acontecer? Ó Dash Tá vendo? É, galera Não é fácil não, hein Não é fácil não Não vou nem ficar tentando dar dash aqui Deixa eu ficar desse lado aqui Ah, nem precisei de dar um pulo, rapaz Nem precisei dar o pulinho ali, mano Já foi liso Foi liso Olha aí, ó Ó o car Mederim Car Mederim passou, hein Car Mederim passou Acho que ele ia ficar ali fora ali Achando que eu não tinha passado Vamos ver, vamos ver Tem mais algum car? Não tem Tem um senhor abacaxi aqui que tá lá atrás É, mas os caras já estão pra passar lá na frente Ó o bar mito Será que esse bar aí era pra ser car E ele perturbeu em vez de ser? As vezes acontece, né, galera As vezes acontece Não dá pra duvidar de nada, não Vamos ver Tronco Tá bom, né Segundo mapa tá bom Ainda bem que na final Odeio mapa do tronco na final, galera Odeio qualquer corrida na final, né Acho que o mais tranquilo que é É o... Nossa, ele teve sorte ali É o Lost Tempo É o que eu mais tô acostumado de jogar na final Ih, com a caí Ai E aí, o que eu faço com o jogo, né O que eu faço com o jogo? Por quê? Vai passar Por que que ele não pegou o checkpoint? Será que dá tempo? Não dá tempo Nossa, mano Por que que ele não pega o checkpoint naquela parte? Ó, o dash atrasado Não consigo nem dar dash duplo também É, perdi, galera Mano, o jogo me odeia nessas partes, galera Juro pra vocês, mano Eu juro pra vocês Primeiro, não deu o checkpoint Segundo, caí de um jeito ali muito estranho, mano Eu ainda tinha batido no negócio que tava subindo ali Mesmo assim, eu morri Que tristeza Ah lá Aí me vem o tronco, né Não é possível Não é possível Vambora Agora dá pra passar, né Ó o car snow aqui, ó Esse é um car também Aí sim Por que será que eu não pego o checkpoint ali, mano? Que isso? Mano, fui empurrado pra baixo Mano, que estranho, mano Com certeza eu tô errando aqui o dali Porque Agora aconteceu duas vezes Aí não é Aí não é possível Ai, batei a cabeça, mano Eu fui tentar Ó o car califa aqui também, ó Ah, o dash tá atrasado também De novo, mano Será que eu perdi essa também? É bem capaz, viu É capaz nada, rapaz Ah, moleque Cheguei em penúltimo ali, mano Ó o car nenel aqui também O outro car foi de base, mano Mas o car nenel passou Tá lá O mapa, né Esse é o mapa que Ah, é o mais complicado na minha opinião É tão fácil Que se torna difícil, entendeu? Você não precisa saber de burla pra passar Meu Deus do céu, gente Vambora, vambora A união faz a força O dash não tá saindo certo Que beleza, né Mano, o cara veio voando ali Mano O cara veio voando ali Ai, meu Deus do céu Acertei o cara de trás Mano, o dash não tá saindo certo, galera Agora foi Que estranho Não tava saindo certo, mano Só sei que, mano O car nenel Ele tomou, acho que O martelo Isso é o voando E aí ele me travou Na hora que eu ia fazer a burla Pra subir Mano, coisas improváveis, galera Coisas improváveis Juro pra vocês Opa Um block dash, né, galera Um block dash Tentando dar coração Olha lá, hein Se eu ver que Que tem caroço nesse angu aí Eu já Já vai tomar uma de direita Aqui, ó Tô Já ficou aviso Já Já ficou aviso Já Tô Vambora Ai O pirata foi Não foi Tudo bem Tudo bem Por enquanto aqui é de boa, né Nossa O Kaique ali, mano Quase que Nossa Achei que eu ia Achei que eu ia tomar um empurrão, viu Tá vendo esse 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 puladinho aqui Que o mapa dá Tem que tomar cuidado com isso, galera Eu acho que eu descobri Que aquele bug Aquele bug de não pular Ó, vai dar um pulo, ó Ó, dá um pulinho Esse pulinho É o que Não permite a gente pular Ele dá um pulinho Assim, ó Não sei nem explicar pra você Mas o mapa inteiro Ele dá um pulinho Quando passa num lugar específico E eu descobri que Ai Dá pra passar Que susto E eu descobri que Se eu tento pular Nesse exato momento Que dá esse pulinho Essa travadinha Eu não consigo passar Opa 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 Carnenel Cuidado aí, rapaz Cuidado aí Na hora que pular aqui Tem que tomar o máximo de cuidado, ó Tem que esperar um pouquinho Tem que ir na calma ali Nossa Aqui inteiro quebrou Ah Mas daí Você me empurrou, né Meu amigo O bicho Passou igual um trator Ali, mano Igual um trator Opa Enroscou ali Vai Aí sim Será que ele passou? Será que ele passou? Não passou Hum Mano Será que o Carnenel Será o cara que vai zerar O Block Dash comigo? Ou será que eu Vou ser o cara que vou zerar O Block Dash com ele? Depende de quem errar, né Mas E se ninguém errar Vai Vamos na calma aqui, ó Vai Poplar Poplar Beleza Vai Já percebi que acho que ele não deve conseguir fazer esta burla aqui Ai, mano Não acredito nisso, cara Não acredito nisso, mano Jurei que ele ia conseguir fazer certinho, mano Mas o Carnenel chegou até a segunda colocação Exatamente, exatamente Bom, galera Joguei o que dava pra jogar, né Acho que eu ganhei duas ou três Eu já não me lembro mais Acho que ganhei duas, né Não, três Ah, não me lembro Mas enfim Esse foi eu jogando com sono Dá pra vocês verem aí Que, mano Eu cometo muito mais erro que o normal É Às vezes eu tenho que me acostumar de novo Eu tenho que Dar uma treinadinha antes de começar a jogar, né Mas às vezes eu não faço, não Eu só preciso estar acordado mesmo Que não é o caso de agora Mas enfim, galera Espero que tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram Deixa o like aqui embaixo Se inscreve no canal Não se esqueça de deixar seu feedback aqui nos comentários Até me enrosco pra falar E tem o meu segundo canal Eric Car 2 Link aqui na descrição Que lá eu posto o Tambogás também, beleza? Então muito obrigado Espero até a próxima Valeu Um abraço do Eric Falou So light the fire And take me home And light the fire Oh let me go Just let me go And let me go Just let me go Just let me go